Olá, eu sou o Lourival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa estreia do CNN Mundo, o programa que apresenta as principais notícias e análise do que aconteceu de mais importante no mundo. Estamos no canal 577 e em www.cnnbrasil.com.br. O deputado Eduardo Bolsonaro responsabilizou o que ele chamou de o regime autoritário da China pela proliferação do coronavírus. O embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, respondeu duramente e exigiu uma retratação. O chanceler Ernesto Araújo entrou em campo e respondeu que o deputado não fala em nome do governo brasileiro, mas que não atacou o presidente chinês, Xi Jinping. E pediu, por sua vez, uma retratação do embaixador chinês. Nós estamos aqui com o chanceler Ernesto Araújo para falar deste e de outros temas da política externa brasileira. Ministro Ernesto Araújo, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria estar com vocês. Ministro que, como outros membros importantes do governo, está se protegendo, por isso estamos falando aqui pelo Skype. Ministro, depois dessa quinta-feira de uma troca de mensagens intensas, de declarações, houve algum movimento por parte do embaixador chinês, da chancelaria chinesa e da chancelaria brasileira para tentar pôr mais panos quentes nessa rusga? Depois de ontem à tarde, quando eu fiz aquela nota, dizendo qual é a situação, nós procuramos contato com o embaixador da China, infelizmente não foi possível, ele não estava disponível para o contato, por alguma razão. O que nós estamos querendo simplesmente é um pedido de desculpas do embaixador da China pelo retweet que ele fez, retweetando uma postagem muito ofensiva ao presidente da República e a toda a família do presidente da República. Esse é o cerne da questão. Nós temos aí depois a situação, as coisas foram ditas entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China. Como eu disse, como você falou, o deputado Eduardo não fala pelo governo brasileiro, então, isso é uma outra questão. Eu, na nota, também me coloquei à disposição para facilitar aí um contato, que eu chamei um reentendimento entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China. O deputado Eduardo está plenamente disposto a isso. É um interesse muito grande, uma determinação das duas partes, claro, sob a instrução dos dois presidentes, de trabalhar para esse pacote comercial. Vamos ver qual é o conteúdo, esperamos que seja um entendimento abrangente, com vários aspectos aí de facilitação do comércio, de aumento dos intercâmbios comerciais e dos investimentos. Você poderia dar um rápido panorama para nós desses esforços do Itamaraty, dos países em que há mais brasileiros precisando voltar para o Brasil? Perfeito. Nós montamos aí praticamente uma operação de guerra com vários colegas mobilizados, exclusivamente para isso, inclusive de outras áreas, além da área de assistência consular brasileira no exterior. Isso é a nossa grande prioridade nesse momento. O Ministério inteiro praticamente, tanto em Brasília quanto no exterior, está mobilizado para isso. São várias situações diferentes, mas todas de dificuldade de brasileiros que querem retornar para o Brasil. Então, há alguns casos que estão muito prementes, em Peru, por exemplo, Portugal, Marrocos, Marrocos, Verde agora, muitos outros. Em todos eles, nós estamos atuando de várias maneiras para trazer os brasileiros. Não vamos descansar enquanto não torcermos para casa todos os brasileiros que estão em dificuldade em qualquer lugar do mundo. O que a gente pede que os brasileiros que estão nessas situações fiquem atentos para as nossas redes sociais, porque muitas vezes as embaixadas, os consulados, não estão conseguindo atender a todos os telefonemas, todas as chamadas. Estão plenamente empenhadas, todas elas, em ajudar os brasileiros. Mas por uma questão física, às vezes centenas de brasileiros ligando ao mesmo tempo, as embaixadas, os consulados não conseguem responder. Então, estão trabalhando incessantemente. O ministro descrevendo aí a situação dos brasileiros, muitas vezes em hotéis, muitas vezes sem ter onde ficar, e o esforço do Itamaraty em trazer esses brasileiros de volta, que são milhares espalhados por vários países. Ministro, houve bastante ruído na relação entre Brasil e Argentina, com o novo presidente Alberto Fernandes. O senhor teve uma reunião com o chanceler argentino, Felipe Solá. E como está agora essa interface, essa conversa, esse relacionamento com a Argentina? Temos agora bons sinais de que o novo governo está comprometido, tanto com o bom funcionamento do Mercosul no comércio entre os seus países, quanto nas negociações externas do bloco. A Argentina está interessada. A Argentina está junto conosco nessas negociações. Em tudo isso. São sinais bons para nós e essa é a prioridade, além também da continuidade da defesa da democracia na nossa região. Encerrando a entrevista com a questão de Estados Unidos e China, quer dizer, nessa aliança estratégica com os Estados Unidos, o Brasil, de alguma maneira, vai diminuir a sua relação com a China ou vai procurar se equilibrar entre Estados Unidos e China? Não, de forma nenhuma queremos manter uma relação excelente, estamos mantendo uma relação excelente com a China. Desde o começo do governo, nós temos dito que uma aproximação com os Estados Unidos não significa de forma nenhuma um distanciamento em relação à China. O que nós diagnosticamos é que existia um subaproveitamento da relação com os Estados Unidos. Estamos corrigindo isso, já fizemos muito por isso. criando vários acordos novos aí, já um acordo de salvaguardas tecnológicas, esse acordo recente de pesquisa de desenvolvimento na área militar, a questão da OCDE, então vários avanços com os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, mantendo uma excelente relação com a China, estamos convencidos que é perfeitamente possível ter uma ótima relação com os dois, como nós estamos tendo nesse momento. Ministro, muito obrigado por participar da estreia do CNN Mundo. Eu que te agradeço a sua oportunidade, queria enfatizar muito isso, o Tamaraty hoje está totalmente empenhado em trazer de volta para casa os brasileiros que estão em dificuldades aí no exterior. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Então, tivemos aí o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falando do esforço brasileiro em trazer de volta os brasileiros que estão em vários países aí por causa do coronavírus, com dificuldades de voltar. Falamos também desse atrito causado pelo deputado Eduardo Bolsonaro com a China, ele procurando apenas uma retratação em relação a um retweet do embaixador chinês que atacava diretamente o presidente Jair Bolsonaro e assegurando que a Argentina está no mesmo barco que o Brasil na questão de acordos de livre comércio com vários países do mundo e também assegurando aí que vai conseguir se equilibrar nas alianças estratégicas com os Estados Unidos e com a China. Obrigado.